Olha que é todo mundo assim, ó Mateu Só se eu fosse logo pra ver que aconteceu de mim Um amor só é pouco, dois é pouco e pouco Tira essa loucura, só o pensamento É o quarto, o furo, o furo, o furo, o furo Olha só de medo, como as coisas Passaram esse texto de novo É sem desabertura de meu caminho Meu coração só tem mais medo É sempre longe, sim, é bobagem O nosso espírito no meu marido Não vou brincar de amor 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 Sei que não sou bem insano, mas eu sou sincero Posso ser romântico e inseridor Passaram esse tempo, tô falando sério Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amor Sei que não sou bem insano, mas eu sou sincero Posso ser romântico e inseridor Passaram esse tempo, tô falando sério Não vou brincar de amor 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 Vou brincar de amor Coisa linda Não vou brincar de amor O nosso espírito no meu coração já tem mais medo Eu sou presidente, sim, é bobagem Minha comprensação é bobagem Para que eu Dassgore Não vou me brincar de amor Não vou 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 brincar de amor Coisa linda Vou gritar de amor É que eu sou brilhante, mas eu sou sensação Eu posso ser uma mulher de todo o seu vitor Mas se eu puder, eu falo sério Tem luz, 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 luz É que eu sou brilhante, mas eu sou sincero Posso ser uma mulher de todo o seu vitor Mas se eu puder, eu falo de ser Mas eu quero ouvir vocês, hein? Todo mundo cantando e não sou nem baixo Eu sei que não sou nem Quero ouvir É que eu sou brilhante, mas eu sou sincero Posso ser uma mulher de todo o seu vitor Eu falo sério, eu canto tudo É de amor Meu amor Vai É que eu sou meio santo Mas eu sou sincero, posso ser uma mulher É que eu sou brilhante, mas eu sou brilhante, eu canto tudo É que eu sou brilhante, eu canto tudo É que eu sou brilhante, mas eu sou sincero É que eu sou brilhante, eu canto tudo Eu sonho inscritos, eu canto tudo É que eu sou brilhante, eu mando tudo É que eu sou brilhante, eu canto tudo Verdade, eu canto tudo